E a Pascual Bianco está com promoção na loja inteira, promoções sensacionais. Eles estão fazendo pra você o pagamento em três vezes, com o primeiro cheque pra dezembro, depois janeiro e fevereiro. É a hora de você levar o móvel que você sempre quis, que você sempre namorou quando entrou aqui e não pôde levar. Os preços estão de arrebentar, você não tem noção. Eu não sei o que vai ser dessa loja, porque realmente ela vai esvaziar, porque esses preços estão sensacionais. Tá duvidando? Olha só. Dá uma olhada no preço desse cabideiro. É um cabideiro inglês, super bonito. Três parcelas de R$39,00 com o primeiro cheque pra dezembro. Para com isso. É esse o momento de você vir aqui na Pascual Bianco e levar o móvel que você sempre quis. Tem uma cômoda aqui maravilhosa. Olha só. É uma cômoda Bidemeyer folhada em piopo. Linda, linda. Três parcelas de R$729,00. Esses são móveis que com certeza estão com descontos aí, girando em até 40%. É um super desconto. E na Pascual Bianco você paga em três vezes, com o primeiro cheque pra dezembro. Para com isso. Então realmente você vai conseguir levar aquela cômoda, aquela poltrona, aquela mesa, com descontos incríveis na loja inteira. Portanto, telefona pra 8876453 de segunda a sexta das 9h30 às 19h. Aos sábados das 9h30 às 14h. Shopping, horário de shopping. Aqui é Estados Unidos 336. Tem também na Rua Normandia 60 em Moema. E na Gabriel Monteiro da Silva 924. Nos shoppings Jardim Sul e Shopping D&D. Pascoal Bianco. Todo mundo aqui enlouqueceu. Os preços estão incríveis e você tem que correr pra aproveitar.